Salve, salve American Truqueiros, Euro Truqueiros, amantes da simulação, por aqui Marcos Drummond mais uma vez, começando o décimo primeiro vídeo da DLC Colorado, antes de mais nada peço para você dê o like, comente, se inscreva no canal, muito importante, compartilhe o vídeo, tá bom, tem aí aqui em cima o link também do Instagram, a lá dá uma seguida lá, segue a gente, por favor, agora nós vamos mostrar uma viagem para vocês de Alamoça para Durango, tá, nós vamos estar mostrando mais uma viagenzinha, essa aqui não vai ser tãozinhazinhazinha, hora de pegar a entrada. São 308 quilômetros, e é uma rota um pouquinho sinuosa, então vai dar um pouquinho de dificuldade para nós rodando na câmera 0 fica tudo diferente, na câmera 1 fica tudo diferente, então a gente já tá entrando errado aqui, vai carregar vamos dar uma olhada na rota, vamos lá, vamos dar uma olhada na rota, vamos lá, vamos passar aqui para um point view, também vamos dar uma volta aqui nesses lugares aqui, ó, para vocês poderem conhecer ali, vamos marcar o point view aqui para não esquecermos, nem deixa marcar, né, então não tem, ó, aqui mais uma zoninha de descanso, e aqui a nossa carga para descarregar em Durango, não vou fazer Durango Montrose, tá, nós vamos fazer Moab Grandjushum, a próxima carga nossa, e depois de Grandjushum para Montrose, e aí a gente fecha a primeira conquista, e aí depois a gente parte, Como diria Botini, ah, mas por que que você não faz a viagem? Vou explicar por que depois, tá bom? Confia no pai e vem junto, vambora! Vamos puxar mais uma carguinha, bom que vai contar uns 300KM lá no ranking, se você estiver vendo o vídeo aí, se você ficar se perguntando aí, mas como é que você está conseguindo fazer carga, de uma cidade para outra, sim. Bom, eu estou usando o banho velho Trixbook, galera. Aplicativo que muita gente não gosta de usar para fazer carga, porque tem que reiniciar o jogo, que não sei o que. Mas está aqui funcionando. Para fazer as cargas, que é o mais importante. Então vamos fazer a viagem aí. Vou tentar rodar o máximo que eu puder na câmera 2. Viagem tranquila. A gente está usando o lacinho azul, em homenagem ao novembro azul. Sempre lembrando de que a gente tem que se cuidar. Deixar a galera botar o dedo no boca murcha, né, Manoel? Opa, tem que deixar. Tem que deixar. Quem já deixa o pessoal botar o dedo no boca murcha é o Senna, né? É o Senna e o Zika vírus, né? Nossos amiguinhos aí da UTR Brasil. Esquecemos de falar do Zika vírus naquela hora, rapaz. Sim, é. Um abraço especial, então, para o Zika vírus. O Zika vírus que está lá. No passeio dele. Está sem a DLC do Colorado ainda. Vai gostar do que vai ver quando começar a rodar. O Zika vírus que está lá. A plaquinha ali já está avisando, né, que a gente está numa área rural. Já vai subir a velocidade. Vou só fazer a curvinha aqui. Então, quer dizer que a gente pode encontrar trator no trânsito, né? São coisas que a gente vê realmente só no offline. Já pensou um admin, Manoel? Andando de trator aqui na região aqui? Alô! Ia ficar engraçado, né? Estamos chegando ali na zona de descanso. Como vocês devem saber, eu gosto de fazer 100% dos mapas. Então, já vou entrar ali já para ficar liberado da região. Menos uma coisa para estar fazendo. É aqui a área de descanso de Shawl Creek. Parece que já, se você entra, já vai, vai tudo. O que que tem aqui? Deve ser uma lanchonete, um banheiro. Vamos dar uma voltinha por ela, para vocês poderem ver. Vamos dar uma voltinha por ela, para vocês poderem ver. Então, já fizemos o lugar. A nossa próxima paradinha vai ser um point view. Já foi um sexto da viagem. Um sexto da viagem. Não sei se vai dar KM por aqui não, mas aqui é bonito. Não está pegando virtual, viu? Não está pegando? Não. Menos para mim não pegou não. Não, já está fazendo aí. Não, mas ele está fazendo para fora. Eu tentei fazer para fora. Não deu. Você selecionou um 39? Sim. Está de novo na próxima. Sim. Está de novo na próxima. Sim. 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 Amém. 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 Só ver se tem alguma conquista aqui que eu estou com receio de ter uma conquista aqui. Não, não, não. Não, não. Tranquilo. A gente tem um point view ali, vamos fazer. Deve mostrar bem a... Mantenha-se à esquerda. Lugar, né? Tem fora. Tem fora. Ali a gente tem um lugar para frear os truques que aparecerem sem freio. A gente tem uma rampa ali, né? Uma carga nova aqui no jogo para carro. Um carrinho de golfe. A gente está com um point view da passagem de Wolf Creek. Com certeza essa região aqui deveria ter bastante lobo mesmo. A montanha. A região muito bonita. a gente está vendo aí um ponto view. A gente está vendo aí um ponto view. A gente está vendo aqui. Que é a estrada do milhão ainda, né? É uma estrada que é bem sinuosa. E essa aqui ainda não é. A gente está vendo aí. Tem encosta, tem túnel. Tem um rapazinho tirando foto ali, ó. Tem um pescando. Deve ser o Gerrard. Vamos lá. Meia viagem ainda para fazer. Mostrando para vocês aí. Mostrando para vocês aí a bela vista da 160 aí na câmera 2. Aumentar a velocidade agora. Não, não vai não. Pede errado. Deu certo. É um de 10 mesmo lá do negócio lá da Namik. Da Namik, viu? Conta assim lá também. Ah, é perigosozinho, viu? Ali é. É, a 160. Fazer lá 40 km por hora é doído, viu? Aí. Tá bom que você consegue ver a DLC. Nós vamos passar por aqui sempre a 100, 110, 120. A gente vai raramente observar esses lugares do jogo. Agora aumentou para 72 por hora. Tem que ser um paredão aí bem grande. Caramba, que estrada, velho. Se for vocabulário outra vez. É por aí. Não, mas aqui vai ir lá e vai ver aqui. É, todo o que faz. Ah, quando sobe pode ir até 72. Quando o segundo desce, tem que descer a 40 km por hora. Simulando a velocidade da via? Sim. Sim. O vídeo fica um pouquinho maior, mas como eu estou abrindo na câmera 2, então é bom que a pessoa consegue até visualizar melhor. Acho que foi só um vídeo que deu meia hora até agora também. Ali liberou os truques para a câmera 2. Vambora. Aqui tem que frear, vou botar a câmera 1 aqui porque eu não tenho peito de fazer essa curva na câmera 2 não. Já fizemos dois textos da viagem. O vídeo vai durar menos de 30 minutos. Aumentou até para 105 km por hora agora. Como é um vídeo mais extenso pessoal, não vou nem colocar essa área de ponto de descanso para descobrir. Para não tomar o tempo de vocês. Vamos embora. Cruzamento de via, deve diminuir a velocidade. Já está escurecendo, vai ser nossa última viagem no dia de hoje. Estamos passando aqui por Apagosa Springs. Após 50 minutos. 40 minutos por hora agora. E bem em frente. Na cidade já está muito bem detalhado. Verdade. Ah, doido. Aqui vem o estado. A cidade já é muito bem detalhado. trabalho que os caras tiveram aqui liga em frente o que os caras tiveram aqui o que os caras tiveram aqui o final aqui foi mais produtivo andando a 100 por hora uma reta que ia perder de vista isso aí pessoal chegando em Durango e aí e aí e aí e aí e aí e aí entramos em Durango velocidade limite 50 milhas 25 tá bugado aqui o GPS que tá me falando que é 80 aqui até agora agora 40 então é isso pessoal chegando aqui na na Drakes de Durango mais uma cidade que vocês vão sendo apresentados espero que deem seu like comentem compartilhem se inscrevam no canal e também no Instagram no Instagram do canal abraço falou fui e aí e aí e aí Obrigado.